Muito bom dia, seja todos muito bem-vindos ao Jornal Opnews, primeira edição que começa agora, amanhã de quinta-feira, 12 de setembro, agora são 11 horas e 18 minutos. Eu sou o Júnior Costa, é bom falar contigo, hein? Já vamos conferindo os principais destaques desse início de manhã. IMET aponta aumento de 5 graus em Mato Grosso e alerta aí para risco de morte por hipertemia. Vamos conferindo essa informação a partir de agora, olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu a alerta vermelho de onda de calor em Mato Grosso, que pode aumentar em 5 graus centígrados, a média por período maior que 5 dias. Há também alerta de hipertemia com risco de morte. Durante toda a semana, os termômetros devem ficar aí na casa dos 40 graus e a umidade em torno de 15% apenas. A hipertemia é um termo associado aí à elevação ou à manutenção das temperaturas do corpo humano ou de outro organismo vivo a patamares aí capazes de comprometer ou mesmo de colapsar aí metabolismo. O Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, CPTEC, que é ligado aí ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, também emitiu aí um alerta de onda de calor dos 141 municípios de Mato Grosso. O aviso começou aí na segunda-feira e segue até amanhã, sexta-feira, hein? Na última sexta-feira, Cuiabá bateu recorde de calor, chegando aí a marca dos 42 graus centígrados, de acordo aí com o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa é a maior temperatura do ano registrado até o momento em Mato Grosso. O alerta da onda de calor também está sendo aí enviado pela Defesa Civil através do SMS para aderir aí ao sistema de prevenção e muito simples, né? Se você receber mensagens de texto da Defesa Civil em seu celular e formando o serviço de alerta de desastres, basta responder aí o CEP residencial. Assim o usuário é cadastrado automaticamente, começa aí a receber as orientações. Caso não chegue nenhum SMS, é possível aderir aí ao sistema mandando mensagem de texto com o CEP da casa para o número 40199, hein? É isso aí. Agora são 11 horas e 20 minutos. Para você que está chegando agora ao Jornal Opnius, primeira edição, muito bom dia, eu sou o Júnior Costa e vamos dando sequência nas notícias. Olha, homens encapuzados sequestram adolescente e apontam arma para bebê de seis meses. Vamos conferindo essa informação a partir de agora. Um grupo de pessoas encapuzadas que passava aí por policiais invadiu uma residência no bairro Vila Bela em Sorriso no final da tarde desta quarta-feira e sequestrou aí um adolescente, Sandro Rodrigues Bandeira, de 17 anos. O suspeito ainda apontaram a arma para uma babá de 20 anos e um bebê de seis meses. A família está desesperada em busca aí da vítima. A irmã do jovem, sequestrado, relatou em entrevista ao portal Sorriso que os criminosos alegaram ser policiais. Eles chegaram gritando, a casa caiu e logo invadiram a residência. Armas foram apontadas na direção de uma jovem e de um bebê, que é sobrinho do adolescente de apenas seis meses. Sandro foi levado, carregado e tentou gritar por socorro. Porém, os criminosos taparam sua boca e o colocaram dentro de um Fiat Uno. Segundo a irmã do rapaz, apenas os três já citados estavam dentro da residência. O adolescente continua desaparecido e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. A família pede para quem tiver informações que entre em contato com as autoridades ou com a mãe da vítima através do seguinte número. 66-99-84-1561. Vamos repetindo aqui. 66-99-84-1561. Tem mais isso aí, Adriano? Bacana então, hein? Agora são 11 horas e 22 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha. Esse é o Jornal Up News, primeira edição. Olha, imagens exclusivas mostram revistas em celas da Penitenciária Central durante intervenção. Vamos conferindo essas imagens a partir de agora. Charles, tem que demorar, aguentar um pouquinho aí para mostrar as imagens, tá? Olha, o site Olhar Direto teve acesso a vídeos de inspeção dos raios 4 e 2 da Penitenciária Central do Estado, onde há um mês acontece aí a operação Agente Douglas, deflagrada aí com o objetivo de estabelecer a ordem e realizar uma reforma na unidade prisional. As imagens mostram aí as melhorias feitas nas celas e também como são realizados aí os procedimentos de revistas no local. Nas imagens obtidas aí pelo site Olhar Direto é possível ver uma das alas que já está com a reforma praticamente pronta. Os ventiladores que antes ficavam dentro das celas agora estão fixadas nas paredes e com a fiação escondida. Vale lembrar que as tomadas foram retiradas do alcance dos detentos. O Olhar Direto também teve acesso aí a uma das vistorias feitas dentro das celas, comandada aí pelo diretor da unidade Agno Ramos e o subdiretor Dias. No vídeo, os agentes do grupo de intervenção rápida, o GIR, se apostam, se postam, né, em frente às celas com armas em punho e avisam os detentos que eles irão passar pelo procedimento. Todos os presos da cela então sentam no chão abaixo e colocam aí a mão sobre a cabeça, até que a revista seja completada, né. As imagens exclusivas ainda mostram a conversa entre as partes e o questionamento sobre as condições das paredes recém-pintadas. A operação Agente Douglas, que completará aí um mês, a próxima quinta-feira, deve ser estendida aí por mais 30 dias, segundo o que apurou aí a reportagem. A Secretaria de Segurança Pública prepara aí a prorrogação com o objetivo de finalizar as obras que acontecem dentro da Penitenciária Central do Estado, que passa por uma minuciosa limpa feita aí pelos agentes do Estado. Segundo o apurado, o número de celulares encontrado com os detentos supera a marca dos 300 aparelhos, né. Lá foram encontrados iPhones, Galaxy, entre outros considerados tops de linha, hein. Além disso, os agentes também recolheram aí mais de 10 quilos de drogas dentro da Penitenciária, hein. É isso aí, olha. Materiais. A intervenção da Penitenciária Central do Estado, batizada de Operação Agente Douglas, continua a retirar aí diversos objetos e produtos de dentro das celas da unidade prisional. Os agentes encontraram aí drogas, aquecedores de água e até bebidas alcoólicas artesanais. O objetivo da ação é fazer um limpa, é reformar e reestabelecer a ordem do local, que conta aí com 2.400 reinducanos, hein. É isso aí. Agora 11 horas e 25 minutos, 11h25, pra você que nos acompanha, aquele abraço forte. Eu sou o Júnior Costa, um prazer muito grande falar contigo. A gente já vai chamar aí o primeiro bloco comercial. Na sequência, voltamos com mais informações. Nesta manhã, olha, 4 homens que se passavam por policiais civis para extorquir vítimas são presos em hotéis em Cuiabá. Já, já, detalhes desta informação aqui no Jornal Up News, primeira edição. Todas as terças-feiras tem o programa Upi Falando Sério, com Edilson Santos, na TV Upi. Oferecimento, Laboratório das Nações de Análises Clínicas, Planejar Viagens e Turismo e Oficina do Vidro, a arte de fazer bem feito. A Academia Boston Fitness Clube. Aulas de musculação, aulas de ritmos, aulas de circuito funcional, personal trainer. Equipamentos de ponta e preço justo. A Academia Boston Fitness, que auxiliando na busca da boa forma e do corpo perfeito e de uma vida saudável. Música Abertos das 5 horas da manhã até as 10 da noite. Não fechamos para o almoço. Música Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência. Rua Piracicaba 427, no centro da cidade. Em Primavera do Leste, você conta com a Cometa Peças Agrícolas. A gente tem uma linha agrícola imensa, parte de colheitadeiras, tratores, lubrificantes, para caminhão, para carro também, até para mola, parafusadeira, maquita, serra elétrica, linha profissional e a linha roda. A Tramontina, ela dá garantia vitalícia em qualquer ferramenta que for que quebrar, desde que seja no aperto manual. Chave de fenda, uma chave de boca. Temos também a linha de lavagem, limpeza dos maquinários, linha de polimento, cortador de grama elétrico, ador de grama a combustão, soprador, toscerras, manguilhas de irrigação, para jardinagem. Tem enrolamento de todos os equipamentos, desde uma máquina agrícola, até uma simples bicicleta. A Cometa Peças Agrícolas fica na rua Rio de Janeiro, 1445, em frente à rotatória que vai para Paranatinga, 3498-1217. Você, amigo, também para a Cometa Peças Agrícolas, onde você encontra tudo o que você precisa. Eu quero poupar para fazer uma viagem. Vem para o Ciclete poupar, vem para o Ciclete ganhar. Eu estou querendo poupar um dinheiro para o futuro. Vem para o Ciclete poupar, vem para o Ciclete ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Ciclete. Concorra a mais de 600 mil reais em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Magras, a maior rede de clínicas de emagrecimento saudável da América Latina. Sua metodologia própria soma nutrição à estética de forma única, através de um conceito exclusivo para atingir resultados reais e garantir a satisfação dos nossos clientes. Trabalhamos com protocolos multifuncionais que incluem tecnologias inéditas e métodos de vanguarda ao se tratar de avaliação personalizada. Nutrição inteligente, estética de resultados e acompanhamento contínuo do cliente. Magras, em Primavera do Leste, na Avenida Porto Alegre, número 30, no centro da cidade. Telefone 3498-5950 ou 99625-6154. Muito bem, de volta no Jornal Up News, primeira edição, agora 11 horas e 28 minutos. Olha, quatro homens que se passavam por policiais civis para extorquir vítimas são presos em hotéis em Cuiabá. Já há detalhes desta informação. Já deixa eu mandar aí um bom dia caprichado para Alzanir Pereira. Alzanir Pereira também para o Celso Henrique. Bom dia, bom dia para vocês, hein? O Celso Henrique está dizendo aqui, olha, boa tarde. A equipe TV UP, pessoal, cuidado ao andar nas vias públicas de Primavera. Não está dando para ver aí as faixas de pedestres no chão. Olha, estava acabando de falar isso aqui para o Adriano. Qualquer hora dessa aqui, a gente vai pegar uma lupa e vai fazer uma reportagem assim, olha, onde está a faixa de pedestres aqui em Primavera do Leste? Onde está, né? Para o município que arrecadou mais de 20 milhões de reais só de IPVA no ano passado, né? E até agora a gente não vê ação nenhuma. Fica complicado explicar para o cidadão o que está acontecendo, né? Com relação aí às faixas de pedestres. Por que é que não se começa a pintar as faixas de pedestres? Nós ouvimos dizer que tem um plano de movimentação urbana aí sendo criado, mas que por hora o sistema está burocratizando as coisas, né? Ou seja, está atrasando as obras que poderiam ser feitas já esse ano com dinheiro, já do ano passado, porque se arrecadou mais de 20 milhões, nós já estamos no mês de setembro, ou seja, quase um ano depois as faixas continuam ainda mesmo, né? Se eu me lembro, se eu me recordo, parece que essas faixas de pedestres foram pintadas ainda no governo de Érico Piana ainda, né? Então, foi pintado no governo de Érico Piana. Quer dizer, passou ajetura e ficou o ano. Ficou naquele trave político, sai, não sai, entra, não sai, fica, não fica, permanece no PSVS. Aí entrou o atual gestor, passou esse ano, foi eleito e continua o povo, ó, tendo que olhar de lupa a faixa de pedestre aqui, né? Isso corre o risco lascado, porque infelizmente, né? As pessoas que vão atravessar a faixa de pedestres têm que se mostrar para o condutor. E às vezes o condutor meio desatento ali, ó, não lembra que ali é uma faixa de pedestres, porque aqui em Primavera, conforme o 3, você tem que lembrar que ali é uma faixa de pedestres, né? Porque realmente está difícil de andar na cidade aqui, porque não se consegue ver a faixa na rua, né? Lamentavelmente não conseguimos ver, né? Isso aí, claro, é uma crítica construtiva para a administração municipal, tirar toda essa burocratação que há aí, em volta aí, desse novo sistema de urbanização das cidades, mas aqui é preciso caminhar, a cidade precisa caminhar. Então, serviço de pintura de faixa de pedestre é preciso fazer, né? As pessoas precisam andar todos os dias. Infelizmente, ô Celso Henrique, você realmente tem certeza aqui, está difícil, difícil mesmo de atravessar as ruas aqui em segurança, né? Muito bem, vamos voltar aqui às nossas notícias. 11 horas e 32 minutos. Agora sim, quatro homens que se passavam por policiais civis para extorquir vítimas são presos em hotéis em Cuiabá. Vamos aí a este destaque a partir de agora. Olha, quatro integrantes de uma associação criminosa que se passavam por policiais civis para extorquir dinheiro foram presos em flagrantes pela polícia civil em Cuiabá. As prisões ocorreram aí na tarde desta terça-feira e foram divulgadas nesta quarta-feira. De acordo com a gerência de combate ao crime organizado, foram presos Walker Christian Rodrigues Sampaio, Yuri Ramirez Porto e Silva, Erlão Flávio de Campo Júnior e Cairo Rodrigues Pereira. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa armada, posse de munição e posse de arma artesanal, além de posse de drogas para consumo pessoal. As investigações iniciaram após o GCCO receber aí denúncia de que no dia 5 de setembro um grupo armado, que se identificava como policiais civis da própria GGCO, rendeu um advogado. A vítima foi rendida e sofreu extorsão. Passada aí a ocasião, o grupo manteve as ameaças e cobranças aí, via mensagens e ligações durante o final de semana, até que na segunda-feira a vítima procurou aí o GCCO com informações de que as ligações para a vítima eram realizadas de um hotel da capital. Os policiais da GGCO foram até o estabelecimento onde conseguiram identificar aí o suspeito Walker. Ele se hospedou no hotel desde o dia 6 e deixou o local sem efetivar o pagamento dos consumos realizados. Enquanto os policiais estavam no hotel, Yuri chegou ao estabelecimento à procura aí de Walker. Questionado, Yuri acabou revelando o envolvimento com o grupo e o local que o Walker estaria, outro hotel no bairro Araez. Os policiais seguiram até o local onde encontraram o Walker junto com os demais suspeitos. Erlo e Carlo, com eles foram apreendidos aí uma arma falsa, munições de calibre .38, além de uma porção de maconha. Os quatro suspeitos foram conduzidos ao GCCO, onde Walker e Yuri foram reconhecidos como os autores da extorsão praticada aí contra o advogado. Interrogado, Yuri disse ser vigilante e informar aos policiais que possuem armas de fogo na residência, sendo duas armas registradas, uma pistola calibre .38 e um revólver calibre .38, uma pistola .380 e um calibre .38. Na residência do suspeito, os policiais localizaram uma arma de fogo artesanal calibre .20 e munições do mesmo calibre, além do colete baliscos e algemas. Segundo a delegada Juliana Chiquito Palhares, os levantamentos realizados aí pela equipe do GCCO indicam que a associação criminosa já atuou aí em outros crimes e que cabia ao suspeito Yuri o fornecimento das armas para as ações do grupo. Ele se passava por policiais civis e Walker já registrou aí dois boletins de ocorrência em que se passou por policial registrando o extravio de uma falsa carteira funcional. Os suspeitos foram levados para a audiência de custódia. É isso aí, só malo engolindo malo, hein? Você viu que golpe? Que coisa, hein? 11 horas 35 minutos para você que está chegando aí ao Jornal Up News. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Uma ótima manhã de quinta-feira, final de manhã e muitas notícias aqui no seu Jornal Up News, primeira edição, né? Lembrando que o Adriano, o grande, está fazendo também um giro de notícias de hora em hora, com certeza te mantendo sempre muito bem atualizado, hein? Olha, fogo se alastra há mais de cinco dias, mata 50 animais e município decreta situação de emergência em Mato Grosso. Aonde vamos parar aí com tantas queimadas esse ano em Mato Grosso, hein? Olha, um incêndio que começou aí há mais de cinco dias atingiu a zona rural de Canabrava do Norte, cidade essa distante de 1.132 quilômetros de Cuiabá, de acordo com o G1, né? E matou aí cerca de 50 animais, entre vacas, bois e bezerros. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Antônio Fonseca Cabral, o fogo está sem controle. Por isso, a Prefeitura decretou situação de emergência. O secretário explicou ainda que as chamas atingiram um assentamento onde vive aí mais de 200 famílias. Na localidade, que fica aí a 70 quilômetros do perímetro urbano, 80% das propriedades foram atingidas pelo incêndio. O fogo está incontrolável. Os bombeiros de Confressa estiveram aqui, mas não conseguiram extinguir. Os moradores ajudaram, mas a situação está muito difícil, comentou ele. Um vídeo feito aí... O vídeo feito por um morador do assentamento mostra aí os animais atingidos pela chama. Olha só que coisa esse vídeo, hein? Cabral contou que, na semana passada, outro incêndio foi ocasionado aí pela queda do escapamento de um veículo. O atrito com o asfalto acabou gerando aí uma faísca que atingiu um mato à beira da estrada e se alastou. O município tem cinco assentamentos provenientes aí dos programas de reforma agrária. Dois deles foram atingidos por grandes incêndios. Entretanto, segundo o secretário, todos tiveram algum prejuízo ocasionado aí pelo fogo. A última chuva registrada em Canabrava do Norte foi no início de maio aí. As 1.300 famílias assentadas estão se juntando para evitar aí novas propriedades sejam atingidas. Com certeza aí é um fato lamentável. Ainda segundo Cabral, o município não tem brigada de incêndio e nem sede do Corpo de Bombeiros. Depois do que aconteceu, já vamos começar aí um curso para que a gente tenha aqui no município pessoas que consigam agir nesse tipo de situação, afirmou aí o secretário. Infelizmente aí, as chamas, os fogos, essas queimadas. Esse ano, Mato Grosso vem sofrendo aí com um enorme prejuízo para a fauna, para a flora, para os animais, para os produtores rurais. Está todo mundo perdendo aí com essas queimadas aí. O tempo não está ajudando. Já tem aí quatro meses sem chover. A umidade relativa do ar ontem na capital do estado estava na casa de 8%. Os hospitais estão cheios de pessoas aí com problemas respiratórios, idosos, velhos. Então, olha, é preciso tomar muito cuidado com relação aí a colocar fogo no fundo de quintal, na área de propriedade rural. Tem que ter muita responsabilidade, gente. Na semana passada aqui, nós mostramos aqui em Primavera do Leste, teve uma propriedade aí de um grupo aqui de fazendas que acabou perdendo aí quase 300 fardos de algodão aí que foram aí dissolvidos em meio ao fogo, né? Chama daqui, chama de lá. Você vê pista de motocross sendo queimada, área inteira aí de pista sendo queimada, ou seja, o fogo se alaçou, né? Pode ser que ora por acidente, ora sendo aí de forma proposital, de forma criminosa. Muito bem, agora são 11 horas e 39 minutos. Agora vamos para a previsão do tempo em Mato Grosso e todo o Brasil. Vamos lá, Charles, põe na tela. Nesta quinta-feira, o avanço de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo vai colaborar para a formação de algumas áreas de instabilidade sobre parte dos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, eu ainda destaco o calorão e o sol forte que vão predominar o dia todo em todos os três estados e também no Distrito Federal. Dia de sol forte e calor desde cedo, principalmente sobre a região de Goiânia e também em Brasília. No decorrer da tarde, ocorre aumento na nebulosidade e não se descarta a possibilidade de uma chuva extremamente isolada a partir da tarde em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive na região de Campo Grande e em várias áreas de Mato Grosso, inclusive na região de Cuiabá. Falando dos níveis de umidade relativa do ar, muita atenção porque a umidade continua muito baixa, principalmente sobre o estado de Goiás e também no Distrito Federal. Se você está nesses locais, evite longos períodos de exposição ao sol, atividades ao ar livre e lembre-se sempre de se manter bem hidratado. Falando das temperaturas, a mínima prevista em Brasília é de 16, máxima de 35 graus. Em Goiânia e também em Cuiabá, a temperatura vai chegar aos 38 graus à tarde. Muito bem, agora 11 horas e 39 minutos. Tivemos aí a previsão do tempo para o estado do Mato Grosso. Como vemos aí, ainda não há previsão de chuva. Tempo seco, sem chuva e temos que tomar cuidado aí ao realizar uma queimada. Não pode, né? Queimada em perímetro urbano é proibido durante todo o ano e fora do perímetro urbano tem um tempo certo aí para se queimar também. Mas temos que agir com responsabilidade, hein? Deixa eu mandar um bom dia especial aqui para a Neide Góes. Quem mais? O de Neide Samigiotto, deve ser isso mesmo. A Nova Macebo, o Neide Maralves, o Elias Bueno, também, meu Deus do céu. Para a Pretinha Gomes é que a gente vai lá e fotografa, porque no aparelho nem consegue, não conseguimos ver, né? A gente fotografa aí do computador para a gente mandar aquele alô aí, porque no nosso aparelho a gente não consegue enxergar todas as pessoas, hein? Muito bem, agora são 11 horas e 40 minutos. Olha, criança brincava com munições, tem ferimentos no pescoço após explosão em Mato Grosso. Vamos conferindo aí, olha. Uma criança de 9 anos que brincava aí com pólvora e cartuchos de munições teve ferimentos no pescoço após o material explodir na casa onde ela mora com o pai em Cáceres. O menino foi socorrido aí pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado aí ao pronto-socorro. Segundo a Polícia Militar, a criança foi internada e precisou levar pontos no pescoço. O atual estado de saúde dela não foi informado. O pai do menino, Cláudio Freire Lima, de 52 anos, disse à polícia que o menino estava brincando com os materiais explosivos e se feriu acidentalmente. Os policiais realizaram buscas em toda a casa e encontraram diversos materiais para confecção de munições. Entre eles, estavam em seis tubos de plásticos com pólvoras, 12 cartuchos deflagrados e um carregador de calibre .22, dois recipientes com chumbo e outros quatro com espoletas. A polícia também identificou aí que já havia um mandato de prisão em aberto contra Cláudio. O motivo do mandato de prisão não foi divulgado. O pai foi à delegacia para demais esclarecimentos. Também que é o quê, né? Mantém um roubo de coisas que não pode se manter em casa. Pólvora, munição. Aí a criança vai brincar, acaba ocorrendo o que aconteceu, né? Por quem? Irresponsabilidade de quem deveria cuidar da criança, né? É isso aí. Então, por isso que a gente chama atenção, né? Se não tiver esse olhar clínico, olhar atento aí, com certeza as crianças acabam fazendo o besteira aí, porque os próprios pais não cuidam direito, né? 11 horas e 44 minutos, olha aí, irmão de secretário de obras é morto a tiros do interior do estado. Um homem identificado aí como Salomão Fernandes Góes, né? Góes, de 46 anos, foi morto aí a tiros na noite dessa terça-feira, às margens de uma chácara em Alto Boa Vista. A vítima era irmão aí do secretário de obras de São Félix, do Araguaia, Domingo Góes. De acordo aí com o boletim de ocorrência, o homicídio ocorreu por volta das 23 horas. O corpo de Salomão foi encontrado aí na estrada de uma chácara próximo ao Trevo do Macaco. O local onde o corpo foi encontrado foi comunicado aí à polícia por meio de denúncia anônima. A polícia civil chegou a ir ao local do crime, mas a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada aí para o hospital de Alto Boa Vista. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu aí na unidade hospitalar. Não há informações de quem possa ter cometido aí o homicídio, bem como a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela polícia civil daquele município, hein? É isso aí. Agora, 11h45, a gente vai para um break comercial. Na sequência, nós traremos aí o boletim de ocorrência das últimas 24 horas da Polícia de Primavera do Lerche. Imobiliária Continental, há quase uma década, realizando os sonhos dos primaverenses e daqueles que aqui chegam. Seja sua casa própria, imóveis para aluguel, conte com a gente. Financiamento pelo banco ou pelo consórcio Rodobens. Deixe seus imóveis com a gente para locação. Imobiliária Continental, venha nos visitar na rua Silvério Nadir Daniele, número 142 no centro, em frente à pista de caminhada. Telefone 3498-4956 ou ainda 99986-0117. Fale com o amigo Valci ou com o Carlindo. Imobiliária Continental. Panevita Bagueteria. Pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã. Café expresso, caputino, ovos mexidos, omeletes. Seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria. Aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches. Papioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria. Há mais de 18 anos em Primavera do Leste. Avenida Cuiabá, 905 do centro. Telefone 3498-5924 ou 99611-8969. Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há oito anos atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo. Distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Primatec. Primatec. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial, empresarial e industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta, para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec. Inovação e tecnologia. Levando fibra ótica a qualquer lugar. Chegou o melhor lugar para morar em Primavera. O loteamento vertente das águas. Com infraestrutura completa e muito lazer para toda a família. O loteamento conta com uma futura praça de convivência inédita. Com quadras de areia, quadra colesportiva, espaço pet, pista de caminhada e muito mais. Negociação especial de lançamento com financiamento facilitado. Venha para o plantão de vendas no local. Planteamento vertente das águas. O empreendimento Grupo Gasparotto. Tecnoeste Máquinas e Equipamentos. Autorizado Volvo de Cuiabá, Mato Grosso, para todo o Brasil. Tecnoeste atua no segmento de máquinas e equipamentos para construção há mais de 40 anos no estado do Mato Grosso. Somos distribuidores exclusivos da marca Volvo e SDLG. Mais economia, mais agilidade para os proprietários da marca Volvo. Tecnoeste e Equipamentos Volvo. Avenida Fernando Correia, número 2360. Telefone 653618 1330 ou 3618 1335. Muito bem, agora 11 horas 49 minutos. De volta ao Jornal Opinios, primeira edição. Eu sou o Júlio Arcaça. Bom falar contigo. Vou mandando aquele alusão especial aqui para a Marlúcia Santos. Curtindo aí a nossa programação na manhã desta quinta-feira. Vamos aí para mais informações para você. Olha, briga por molho provoca pancadaria generalizada em bar no Distrito Federal. Olha só o cúmulo do absurdo, né? Olha, clientes de um restaurante da rede popular, né? Potiguara, aliás, em Samambaia do Sul, protagonizaram aí, protagonizaram uma pancadaria generalizada dentro do estabelecimento. As agressões começaram porque um homem teria se irritado quando outro cliente da mesa ao lado pegou um molho sem pedir a permissão dele. O episódio ocorreu no domingo e foi filmado aí por uma mulher que testemunhou a briga aí. Coloca na tela aí, Charles, olha só que loucura. Olha lá a briga, ó. Tudo por causa de um molho. Tem gente também que vou te falar uma coisa, né? É falta de sensatez, né? É aquele excesso de orgulho, de vaidade. O que custa, né? Se o cara pegou o molho, deixa o cara pegar outro molho. Pede pro garçom, traz outro molho pra nós aí, pronto. E a vida toca do mesmo jeito, né? Agora, por que não? Porque, tá sério, o cara foi deselegante? O cara foi deselegante, foi mal educado. Mas se você pagar o mal com o mal, só vira no que dá, né? Só confusão. Então, ó, pague o mal com o bem. Não impediu, tudo bem. Chame o garçom, pede outro molho aí e toca a vida pra frente. Olha só que absurdo. Olha lá as imagens. Olha a briga. Nossa Senhora. Ele pode ter uma pancadaria mesmo, hein? E o pau tá comendo solto ali, hein? O tumulto foi generalizado. A briga foi generalizada. Uns começaram a rir, outros brigando. Olha, é um estresse total. Imagina um prejuízo pra esse pessoal da lanchonete, hein? Rapaz, os garçom já recolhendo as garrafas em cima da mesa já pra evitar uma futura garrafada. E ali, o pau tá comendo solto na briga, hein? Tudo por causa de um molho. Nossa Senhora. Olha só, rapaz. Que que é isso, hein? Aonde vai o ser humano? Você fica pensando, aonde vai o ser humano? Tudo por causa do molho. Parece que uma mulher foi atingida ali com socos também, né? Tá caída ao som ali, ó. Um senhor também aqui. Uma briga generalizada, olha só. Que situação, hein? Ali tem que ir no mínimo ali umas 5 viaturas. De 5 a 10 viaturas ali pra carregar neguinho pra ir pra delegacia. Porque é brincadeira. Olha só, e a briga não para não, hein? E o clima tá quente. E a cada hora um, para um, começa outro. Para um, começa outro. É uma briga tudo por causa de um molho. O cara chegou lá, pegou o molho do outro sem a permissão, né? Foi deselegante? Foi deselegante. Foi mal educado? Foi mal educado. Mas, uma má educação não justifica a outra, né? Uma má educação não justifica a outra sempre. Não, se o cara pegou o molho, deixa o cara pegar o molho. Pede pro garçom outro e pronto, acabou. E a vida segue, hein? Muito bem. Gentileza gera gentileza. Muito bem, Adriano Grande, irmão. Então, gentileza gera gentileza, como diz nosso amigo Guilherme, né? Gentileza gera gentileza, justamente, hein? E é isso aí. Pague o bem com o bem. Quando fizeram mal, pague com o bem, né? Porque você mostra aí que pessoa você é, né? Uma pessoa diferenciada. Olha, bando invade loja com Hilux e ateia fogo em BMW durante a fogo. Olha só que imagens, né? Uma quadrilha invadiu aí uma loja de artigos esportivos na madrugada desta quarta-feira, usando uma caminhonete furtada em sorriso. As câmeras do sistema de segurança flagraram a ação. Segundo informações aí da polícia, os bandidos arrombaram uma casa em Lucas Rio Verde, onde levaram uma BMW, dinheiro e outros objetos aí de valor. Depois de cometer o crime, os suspeitos, que não foram identificados, seguiram aí para Sorriso, onde furtaram outro veículo, agora uma caminhonete de uma residência no bairro Recanto dos Pássaros. Com os dois carros, o grupo seguiu para a loja de esportes e utilizaram a caminhonete aí para invadir o estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança, publicadas aí pelo site Portal Notícias, aliás, Portal Sorriso, mostram o momento em que eles derrubam a grade de proteção e a porta de vidro usando o veículo. No local, os criminosos levaram várias peças de roupas e depois fugiram da loja com a BMW, abandonando a caminhonete dentro do estabelecimento. Após a fuga, os bandidos atearam fogo na BMW, no bairro Mário Reiter. O veículo foi encontrado pela PM durante as buscas pelos suspeitos. Até o momento, nenhum dos integrantes da quadrilha foi localizado. A polícia segue investigando o caso. Já pensou ter o seu carro sendo furtado, roubado, a mão armada de dentro da sua casa? Depois o cara fazer uso para cometer assaltos e depois, no meio de deixar o carro em qualquer lugar, chega lá e mete fogo, né? Olha, cana para ele, seu delegado. É, cana para ele, seu delegado. É uma BMW, é um carro de luxo, né? Considerado aí de um padrão de valor aí, mas mais elevado, hein? Agora são 11 horas e 55 minutos. Carro tem pane, pega fogo e motorista sai do veículo às pressas em Cuiabá. Isso aqui aconteceu ontem, né? Olha, um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira, ou seja, hoje, né? Na avenida Dom Aquino, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Um veículo Peugeot, né? Um carro pegou fogo aí da manhã desta quinta-feira, na avenida Dom Aquino, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o veículo teria apresentado aí uma pane mecânica e rapidamente foi incendiado. O motorista conseguiu sair às pressas e não se feriu. Agentes da Secretaria de Mobilidade Humana, a CEMOB, né? Foram chamados e interditaram a avenida. Parte da via foi liberada alguns momentos depois, né? De acordo com a CEMOB, o veículo descia a avenida e parou ao lado de uma faculdade de um colégio, ambos particulares. O motorista percebeu a fumaça e o fogo ainda tentou combater as chamas. Ele conseguiu sair sem ficar ferido. O corpo de bombeiros foi chamado e enviou aí um caminhão para apagar o incêndio. A situação foi registrada aí apenas como danos materiais. E, felizmente, ninguém se machucou. Um prejuízo violento para o dono do carro, né? E hoje, infelizmente, não é obrigatório mais o uso de extintor no carro, né? De acordo com a lei, não é obrigado mais. E, infelizmente, não é isso aí. Às vezes, por causa de um extintor ali de cento e poucos reais, você acaba perdendo aí um veículo que vale 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por causa de um extintor. Ou seja, vai dar capacidade de cada um pensar, né? Compre um extintor ou não compre um? Vale a pena investir no extintor ou não vale a pena investir no extintor? Vale a pena investir no extintor. Prova aí, tá aí, né? Mas tem casos que a gente sabe que mesmo o extintor não dá conta de apagar, mas você não fica aquela consciência na cabeça, né? Se eu tivesse o extintor na hora, se o fogo tivesse sido menor, eu apagava logo, né? Mas, infelizmente, chegamos a esse ponto. E agora, a gente vai conferir o plantão de notícias aí do Boletim das 24 Horas do que aconteceu em Primavera do Leste com o repórter e apresentador Adriano Greneman. Olha a tela aí, Charles. Olá, bom dia, bom dia, boa manhã a todos os amigos e amigas que estão acompanhando o programa. É o Jornal Up News, primeira edição, com o amigo Júnior Costa, nesta manhã de quinta-feira. Que seja abençoado aí pra todo mundo, viu? Olha, setor policial, destas 24 horas, nós estivemos agora há pouco, lá no 14º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Castilândia. E lá foram registrados cinco boletins de ocorrências, entre eles, dois acidentes de trânsito e também ainda, gente, dois fatos que acabaram chamando a atenção da nossa equipe de reportagem quando duas jovens acabaram sendo conduzidas para a delegacia na acusação de estarem fazendo uso de entorpecentes. Segundo informações que constam num boletim de ocorrências, o grupo CAR fazia rondas no bairro Centro-Leste quando visualizou uma garota supostamente embriagada. Ela foi abordada e disse que estaria indo para uma residência. Ela foi, juntamente com os policiais, até essa residência e lá foi encontrado uma quantia de drogas em um tênis e mais uma outra jovem. Todas as duas foram encaminhadas à delegacia. Também foi aí registrado uma outra situação, onde houve uma tentativa de homicídio lá no albergue municipal. Segundo relatos aí que estão no boletim de ocorrências, um homem se muniu de uma faca e teria partido para cima de um companheiro albergado o mesmo para se defender. Acabou aí jogando neste acusado aí uma brocha de fazer pinturas. Ele se defendeu e jogou a brocha para cima do mesmo, aonde os outros albergados amigos conseguiram aí segurar o homem com a faca. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e ele foi conduzido até a delegacia. Olha, tá aí, estas foram as ocorrências das últimas 24 horas aqui no município de Primavera do Leste. Júnior Costa, olha aí com as imagens dele, Charles Rian, repórter Adriano Grânima. Voltamos ao Jornal Opinios. De volta, de volta ao Jornal Opinios, primeira edição aí. O Adriano trouxe aí relatos e uma briga que ocorreu lá no albergue municipal e um cabrinho daqueles lá acabou pegando uma faca aí e ia para cima do outro. Sorte que outras pessoas que estavam envolvidas por ali conseguiram conter o homem que acabou sendo conduzido para a delegacia com a faca, porque senão o trem ia ficar preto lá no albergue municipal ontem. Grande trabalho aí da polícia. Parabéns aí às pessoas que interferiram na ação e evitar aí um dano maior aí na perda da vida do sujeito. Muito bem, agora são meios de imponto para você que está nos acompanhando. Muito bom dia, vou mandando aquela alusão caprichada aí para Pretinha Costa, Celso Henrique, Rosivaldo Santos, Alzenir, para quem mais? Para Marlúcia, Paulo Soares, para Neide Góes, para Paulo, para Paula Machado, para Durcilene, para Marcilene, quem mais? Continua a gente aqui, Aline e a Alexandra Rigo. É isso aí, forte abraço para todo mundo que nos dá aí o carinho da audiência. Vamos trazendo aí as últimas informações do dia. Olha, vídeo, flagra, explosão que matou rapaz durante obra em prédio em São Paulo. A vítima morreu enquanto fazia pintura da fachada em um prédio e a escada em que estava encostou em uma fiação elétrica. Vamos conferir as imagens ali, né? Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o homem é eletrocutado e cai aí do prédio. Olha que cena forte, hein? Olha que situação forte, hein? Lamentável, né? Olha lá, triscou, olha a explosão que ocasionou. Que pancada, hein? Uma escada de alumínio, colocou nos fios, fechou curto e essa corrente elétrica dos postos de energia é muito grande, né? Se eu não me engano, me falha a memória, parece que é 13 mil volts, essa mais baixinha que a gente que vai para as casas, né? Lá em cima chega a passar 22, 24 mil volts e ocorreu esse acidente fatal aí com esse trabalhador aí, né? Olha só a explosão, hein? Foi uma pancada. Assim que colocou a escadaria, causou o curto e veio a explosão. Olha só a explosão. Olha só a explosão, que explosão. Ali deve ter derretido aquela escada todinha, hein? E o trabalhador, infelizmente, acabou aí tendo a vida prematuramente ceifada, hein? Tem uma nota da secretaria. Tem uma nota da secretaria? Tem uma nota da vizinha. É isso aí, olha ainda, ó. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi identificada como Gilson Pereira dos Santos, de 47 anos. Ele morreu aí após levar um choque elétrico enquanto fazia o serviço de um prédio nessa quarta-feira da rua Juscelino Kubitschek, de Oliveira, no bairro Caiçara. Conforme é pulado aí pelo GU, Gilson fazia a pintura da fachada do edifício. No vídeo é possível ver o momento em que o rapaz tenta entregar uma escada para o outro funcionário que estava aí do lado de dentro do imóvel, né? É isso aí, foi uma explosão e tanto. Neste momento o equipamento encosta aí um cabo elétrico, ocasionando aí o choque. Coincidente, ocorre também uma explosão e a vítima cai. O colega de trabalho que estava em frente a ele, na hora do corrido, leva um susto e sai correndo. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, compareceu ao local, isolando a área e solicitando aí a perícia, o serviço de atendimento móvel de urgência, constatou o óbito de Gilson. A ocorrência foi encaminhada aí para o segundo DP de Praia Grande, onde foram solicitados aí exames periciais. O caso segue sob investigação da polícia civil. Ali está mais que, né, concretizado ali um acidente de trabalho, infelizmente aí faltou a atenção do homem que manuseava a escada, né, e que não percebeu que o fio de energia estava bem próximo, né. Por isso que normalmente os trabalhadores desse aqui costumam colocar aí uma proteção de borracha, pelo menos aí um metro de proteção de borracha, para evitar esse tipo aí, para dar esse isolamento, para não correr o que ocorreu aí, né, porque a escada encosta nos dois fios aí, causa o curto. E conforme a pancada, no caso aí uns 13 mil voltos, a escada chega a derreter, quem está embaixo é eletrocutado na certa, né. Infelizmente esse trabalhador perdeu a vida dessa forma. Meio dia e quatro, olha, falta de dinheiro a dia, conclusão do maior projeto científico do país, não? Não? Ah, tá. Então, já ia falar para a próxima notícia, mas se quiser, você quer fugir de notícia, está aguardando aí, né. Bom demais, né, quando então? Olha, meio dia e quatro, desde já os nossos agradecimentos para você aí, que nos privilegiou com o carinho da audiência. O Jornal Penil, segunda edição, será apresentado aí por Adriano Granma, às 5h20 da tarde, aqui pela sua TV online. E a qualquer momento, nós podemos estar aí em qualquer parte da cidade, trazendo aí os fatos mais importantes que acontecem na nossa cidade e também na nossa região. Lembrando que Adriano também está trazendo aí o giro de notícias de hora em hora, com fatos relevantes, que com certeza te mantém muito bem atualizado. Tchau, gente, até mais, bom almoço, fique com Deus, amanhã, se Deus assim nos permitir, voltamos a partir das 11, aqui no Jornal Penil, primeira edição. Valeu, tchau!